Ande bom, um monte de cadeira, por favor, irmão, fique ligado aqui dentro. Ande ri ti! Aquela vinte idade, aquele espírito da estrela que faz ele voar, que faz ele fazer finais, seja amarrado agora. Bem! Meu Deus, quebra a maldição desta família. Pai, eu coloquei meus pés ali, pai, se eles estão no Congo. E vi muitos demônios, pai, muitos espíritos. A África toda infestada da estreva. Mas a tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E tu vem buscar as coisas loucas e desprezíveis deste mundo, para confundir as chaves entendidas. Eu estou pedindo agora que envia os arcângeles. Este moço, ele veio da África, lá de Angola. O pai dele é bruxo. E ele também era bruxo. Numa igreja em São Paulo, ele se converteu em acrente. Veio aqui, tem três meses que ele está na igreja. Ele está vindo para aqui. E eu tenho certeza que a maldição vai ser quebrada na África, através deste homem. Através do trabalho feito por esta igreja e por as demais igrejas que têm orado por ele. Fique ligado que Deus vai vir no chua. O que você sentiu aqui na igreja? Eu vi um bocado de boca de cocodilho. E ao mesmo tempo, eu falei, saci? Saci? Saci. Eu vi uns quatro saci. Aqui dentro. Ele teve a visão, que é a mesma visão que eu tive, de saci, cercando a igreja. Ele viu quatro aqui dentro. Esse mundo espiritual existe. Esse é o trabalho que teve cocodilho. Ele viu cocodilho também, várias bocas de cocodilho, perseguindo. Ele era bruxo. Olha para lá. Ele era bruxo. O pai dele é bruxo lá na África. Mas a partir de hoje, é lavado e remido no sangue de Jesus. E ele é crente. O diabo perfeito. É assim? Isso. Amém.